E deve ser iniciada ainda esse ano. A previsão é que seja até o mês de dezembro. Vamos saber mais detalhes? O que vai acontecer lá nessa reforma? O que vai acontecer ainda esse ano na Câmara? Na tela. É na Rua das Trincheiras que fica o endereço da Casa de Napoleão, sede da Câmara Municipal de João Pessoa, que teve seus trabalhos iniciados no final da década de 70. O local foi construído para atender 12 vereadores. Atualmente são 27. A primeira sede ficava neste prédio, onde funcionava a Sociedade de Medicina e Cirurgia. Hoje o local abriga alguns setores administrativos da Câmara Municipal. Ao longo desses anos, o número de funcionários aumentou. De acordo com o presidente da casa, é necessária a construção de uma nova Câmara Municipal. É muito carente a Câmara, é muito pequena a Câmara hoje, para o tamanho da cidade de João Pessoa. Porque a cidade cresceu e a Câmara cresceu. Cresceu em nível de servidor, cresceu em nível de vereadores, mas não cresceu em nível de espaço físico. Ao longo desses anos, algumas adaptações foram feitas. A espalda, por exemplo, acessibilidade. Nós não temos uma rampa de acesso ao banheiro público. Então, os portadores de necessidades especiais ficam sem acesso. Aí a gente vai ter que pegar uma chave, abrir o gabinete da presidência, para que esse pessoal seja atendido. Um dos problemas identificados é o risco iminente de incêndio. Apesar dos extintores, na parte superior deste prédio, todo o teto é de isopor. E combinada a essa afiação desordenada, o risco é enorme. A lâmpada está pendurada. E por cima de todo esse isopor, vários fios entrelaçados. O projeto para a reforma do prédio já está pronto. E prevê a criação de quatro pavimentos, com garagem no subsolo, 36 gabinetes, dois mini plenários e uma estrutura mais ecológica, com a utilização de painéis solares e o reaproveitamento da água. Uma obra que deve custar 15 milhões de reais. Até dezembro, eu creio que a gente dê início às obras e esse projeto é um projeto aproximadamente de um ano de obra. É mais, eu acho que é mais de um ano, porque pelo que a gente viu ali, é completamente um prédio novo, né? E parabéns então para a direção, para a presidência da casa, que já estava precisando há muito tempo de uma grande mudança nas estruturas ali da Câmara de João Pessoa. E se ficar, como a gente viu aí na reportagem, como o projeto, tá? Aí João Pessoa vai ter pela primeira vez na vida um local digno? Muito bom. Parabéns mesmo. A gente vai seguir acompanhando e tomara que comece logo, né? Para que termine logo e volte então a funcionar aí no local de sempre, para toda a população de João Pessoa, a nossa Câmara, que é nossa, né? Como a gente já diz, faz parte aí do nosso cotidiano e é para todo o Pessoense, sim. Parabéns então para essa iniciativa da presidência da casa, viu? Gente, o Superior Tribunal de Justiça... E aí